Buenas, professor Alves C. Portela aí, o mestre Alga, trazer para você aí uma moda aí de Jota Rosas aí, sobre as ondas, um andamento moderato aí, tudo de gênero clássico, uma valsa aí muito bacana, tom de Dó maior, e vamos ouvir aí sobre as ondas, uma marca bem bacana, bem clássica aí vocês. O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?